No ar, mais um episódio do Podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, eu sou o Disney de Paula e você está na segunda edição do Podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. E ao meu lado, eu tenho o Rafa Padilha, jornalista, que está com a gente nesse projeto. Mais uma vez, bem-vinda, Rafa. Eu que agradeço, primeiro, por estar aqui novamente, e pelo entrevistado de hoje, que é uma pessoa que vai render, que é muito emblemática e que, com certeza, é o maior vereador desse estado. Ninguém menos que Valdinei Mauro de Souza, o Ney. E eu quero começar fazendo uma provocação a ele. Ney, como é que faz para bambuá? Obrigado, E. Obrigado, Rafaela. Disney, prazer estar aqui com vocês. Esclarecer alguma coisa sobre Mato Grosso, sobre Ouro. Já trabalhamos muito no Pará também. O grande segredo que nós descobrimos na nossa vida foi encontrar Deus. Não somos santos, não somos melhores do que ninguém, mas enquanto nós fazíamos com a nossa vontade, com a nossa força, nós sempre andamos para trás. Porque nós sofremos 20 anos para ter sucesso. Depois de 20 anos, encontramos Deus, começamos a abençoar e descobrimos que a... e quero passar isso para as pessoas. O maior segredo da vida é abençoar. Se eu perguntar para todo mundo aqui, quem quer bênção? Todo mundo quer bênção. Mas quem está afim de abençoar? São poucos. Então, nós descobrimos que começamos a abençoar, que é o que nós fazemos muitos trabalhos sociais, e o retorno é garantido. Esse, pra mim, é o grande segredo de Bamburrado. Maravilha. E eu tenho uma dúvida. O senhor começou como garimpeiro, né? Começamos com garimpeiro, garimpeiro, mão na massa. Bateia, picareta, incrivelmente. E como que foi essa evolução de garimpeiro a grande minerador? Eu até falo sempre, que isso foi, vou falar o nome bem, de garimpeiro. Foi um aborto da natureza. Porque hoje você sair de garimpeiro para minerador não é fácil. Primeiro que as leis são muito difíceis. E eu tenho falado sempre que tem que facilitar para a pessoa sair de garimpeiro e virar minerador. O que o cara precisa? Um garimpeiro, quando ele vai pegar um pouco de ouro, ele começa a ganhar o dinheiro, ele está preocupado logo em arrumar a situação financeira dele. Pegar o dinheiro para ele sair daquela vida, que não é fácil. A vida do garimpe é uma vida muito difícil. Então o que ele faz? Ele quer pegar ouro, tirar o dinheiro, quer comprar uma fazenda, quer comprar a gata, quer comprar a casa dele, alguma coisa ele quer fazer. Se garantir no futuro um carro novo. E ele não investe em pesquisa. E se você não investir em pesquisa, sondagem, pesquisar, comprovar que lá é uma mina de ouro, mostrar que é viável, você não vai conseguir ser minerador. O DNPM não vai te dar uma portaria de lavra. Então eu, nesse meio, eu penso que o Brasil precisaria criar o mini minerador. Você vai em Poconé hoje, todo mundo é garimpeiro. Quem é minerador lá? Só o Valdinei, só o Ney. Porque ele comprou a Salinas, que já existia uma portaria de lavra, que é uma mineração. Nós estamos com o segundo processo dentro do DNPM, segundo e terceiro para virar minerador também. Ximbuva e Santa Clara. O DNPM tem sido ágil, tem ajudado, tem feito de tudo para nos ajudar. Não ajudar Valdinei, ajudar a mineração da Baixada Cuiabana. Mas não é fácil o processo. É muito investimento. E é onde as pessoas têm um pouco de cisma de investir. Investir em pesquisa, sondagem e etc. E o caminho é esse aí para virar minerador. No caso, a PLG, ela já não beneficia o pequeno minerador, o garimpeiro? Ela beneficia o pequeno garimpeiro, mas o pequeno garimpeiro começa a ficar grande. E ele continua sendo PLG e continua sendo garimpeiro. Eu acho, sempre falei isso aí, eu acho que se vier essa mini mineração, o que é a mini mineração? O cara largar de PLG, ser o mini minerador e ser o minerador. Quando ele virar essa mini mineração, ele sair desse privilégio aí, que é a PLG, que é o imposto mais barato, pagasse o imposto aí também no meio do caminho e depois ele virava minerador. Eu acho que tem que ser feito um trabalho em cima disso aí. Isso porque é necessário, quando é minerador, se fazer uma pesquisa ampla para poder ter ciência do que você tem ali cubado na terra para poder fazer investimentos. Isso aí. Na verdade, o que o DNPM exige, o país exige? É que você faça uma reserva de ouro. E para você conseguir fazer essa reserva de ouro, você tem que sondar. A sondagem hoje, você está tendo a ação, custa aproximadamente mil reais um metro de furo. Isso eu estou falando do começo até a auditoria. Sondagem, laboratório, geólogos, mapas, geofísica, auditorias e etc. Então, média custa mil reais. Hoje, na Baixada Cuiabana, e no Brasil, nós somos um dos grandes sondadores. Eu acho que nós estamos em terceiro ou quarto. Nós já fizemos mais de 150 mil metros de sondagem só na Baixada Cuiabana. Mas, Ney, sem financiamento, porque assim, para o pequeno garimpeiro é muito difícil ter acesso a linhas de crédito e tudo. Como é que faz para poder ter acesso a isso? Então, essa é uma política que eu acho que os nossos governadores, os nossos presidentes da República, os nossos deputados, senadores, têm que implantar isso aí. Uma linha de crédito, uma pequena linha de crédito pelo BNDES, o Banco do Brasil, o Caixa Econômica, incentivando esse cara a virar minerador. Porque todo mundo cobra que o garimpeiro tem que ser certo, que ele tem que ser correto, que ele tem que trabalhar correto. Mas qual que é o incentivo? Quem que está ensinando ele a fazer isso? Aonde tem uma cartilha falando, você para virar minerador, você tem que andar nesse caminho aqui. Não existe aí. Então, o cara vai pegar um cara matuto, tomato, garimpeiro, e esse cara virar um minerador é um aborto da natureza. Ele tem que ter muita vontade, ele querer muito e tentar fazer o máximo correto. Deixa eu só, você fala dessa questão de aborto da natureza, mas você é um cara que era garimpeiro, nascido em Nordelândia, assim, nós somos um estado que tem muitos barões, mas quase todos são oriundos de outros estados e você é um dos poucos mato-grossenses com sucesso numa área que é muito polêmica, porque existem muitas questões ambientais envolvidas e tudo. Conta pra gente, como que você conseguiu sair dessa condição? Você mexia na bateia, era garimpeiro e virou a grande referência da migração do estado. A virada de chá. A virada de chá. É bom que você se tornou esse aborto, né? Obrigado. Eu vou contar uma história pra vocês, que vocês vão falar assim, história de um louco. Eu vou contar umas 3, 4 histórias de garimpeiro depois, pra vocês saberem o que é o garimpeiro no país. Eu fui amigo dos maiores garimpeiros do Brasil. Eu andei atrás de ouro, fui no Pará, fui em volta, onde você pensava? Lá tem ouro, o Ney foi, tentando pegar ouro. E nesse mundo eu conheci alguns garimpeiros, conheci Zé Arara, Rui Mendonça, Zezão do Abacaxi, Aloysio Morão. E essas pessoas que eu tô falando pra vocês são pessoas... São lendas da mineração. 20 toneladas de ouro, 30. O Zé Arara passou 90 toneladas de ouro na mão dele. Nossa. Nós estamos falando de uma fortuna incalculável. O Zé Arara, grande amigo meu, e morreu pobre. Pro último, precisava de um carro pra andar e não tinha condição. Nós tivemos que ajudar a comprar esse carro pra ele. É um cara que eu admirava muito, gostava muito, homem honesto. Só pro Banco Central, pra você ter uma noção, ele vendeu 45 toneladas de ouro legalizada. Eu tô falando há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Eu tive o prazer de conviver com essa pessoa, pessoa do bem, que nunca fez mal pra ninguém, não era um cara perigoso, não era nada. Conheci a Aloysio Morão, que é uma longa história. Esse cara aí, numa semana, sobrou pra ele 2.700 quilos de ouro, que ele pegou algumas toneladas de ouro nessa semana. Ele mandou fazer uma fila dos brefados na Serra Pelada. Faz uma fila que eu vou dar ouro pra todo mundo. Vocês estão todos brefados? Brefados no nosso palavreado de garimpeiro, é aquele cara que tá sem condição nenhuma. Ele não tá pegando ouro, tá com situação difícil, não tem dinheiro nem pra comer. Então esse cara tá brefado. E ele chegou lá na Serra Pelada brefado. E, contar rapidamente, ele tava andando na Serra Pelada, encontrou um cara que tava pegando muito ouro. Esse cara é um cara muito famoso no Brasil, já veio a falecer. e encontrou o cara. Quando ele encontrou essa pessoa, o cara falou, meu amigo, a gente tem mania também de garimpeiro, chamar os outros compadres, 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 todo mundo é compadres. Aí, compadres, eu quero vender esse barranco meu pra você. Mas por que você vai vender? Porque eu já peguei o tanto de ouro suficiente que eu preciso pra me viver. Eu quero voltar pra minha casa, pra minha família. Esse foi um cara inteligente. Eu quero vender. Não, mas eu não tenho condição nenhuma de comprar isso aqui. Mas eu quero te vender, vou te dar prazo que você vai me pagar com o próprio barranco. Mas se for assim, eu compro. Olha que história interessante. O cara comprou, vendeu pra ele por 600 quilos de ouro, fiado. Na primeira semana, ele deve ter pegado uns 4 mil quilos, que ele deu 1.500 quilos de ouro pro povo. Foi dano. No final da noite, ele tinha 2.700 quilos de ouro ainda. Jesus. Mas pra você ver o que é o garimpeiro. Nessa época, ele mandou na cidade dele, no Maranhão, dois aviões jogarem dinheiro de inteirinho na cidade. Avião decolando e jogando dinheiro. Decolando e jogando dinheiro. Esse é o garimpeiro. Normalmente, a história interessante do garimpo, os que mais pegaram ouro foram os que estão mais pobres. Os que não morreu pobre estavam aí. Eu conheci um cara que faleceu há poucos dias atrás. Já conheço há muitos anos. Conheci. Mas eu até estava fazendo um negócio com ele. Chama Garimpo do Independência, no meio da Amazônia. O cara construiu uma casa e ele gastou 1.300 quilos de ouro pra fazer essa casa. Pra vocês ter uma noção do valor de 1.300 quilos de ouro? Amazonas. Ele gastou aí 500 milhões de reais pra fazer uma casa. Todo o material ele exigiu que viesse de São Paulo. Tudo puxado de avião. Ele puxou as máquinas dele, carregadeira, escavadeira, tudo cortado, tudo dentro de Hércules. Tudo do avião. Ele fez as pistas dele manual. Então, assim, o garimpo é isso aí. Luiz Marão, Zezão, Rui Mendonça. Rui Mendonça é uma lenda no Tá Vivo, amigo meu. É um garimpeiro que pegou muito ouro. Esse cara, no nome dele registrado, ele tem 46 fios. Meu Deus. Quando você fala que o garimpo é isso aí, você fala que o que acaba com o garimpeiro é ostentação? É ostentação porque é o seguinte... Porque não é o dinheiro fácil, né? É o dinheiro fácil. É fácil? Não é suado? Não é difícil estar ali? O dinheiro do garimpo é o dinheiro mais difícil que você pode imaginar. Mas quando ele acerta no ouro, que ele bamburra, que é o palavrão, bamburrou, ele se torna o cara... Ele acha que aquilo não vai acabar. E acaba. Vou contar mais uma história pra você dar resultado. Eu já vi garimpeiro, um garimpeiro, pegar dois táxis pra ele andar. Ele andar com dois táxis. Um pra carregar ele e um pra carregar o chapéu dele. Jesus. Então, assim, se for contar histórias de garimpo, vocês vão ver que é uma história muito bacana, muito bonita. Pessoas que pegou muito ouro, fizeram fortuna. E o garimpeiro, ele é considerado na riga cheia. É aquele cara que ele não tem dó. Se ele tiver com ouro, todo mundo tem. Se você for numa festa, ninguém paga nada. Se tiver que dar uma casa com a namorada, com a esposa, com a ex-esposa, ex-mulher, não tem problema pra ele. Todo mundo vai estar bem. Então é aquele cara... Hoje mudou um pouco. Mas, por exemplo, lá no Pará, as grandes histórias são do Pará. Os mais bamburrados. O Ney já fez alguma loucura desse tipo? O Ney não fez. Por isso que o Ney conseguiu se estabilizar e virar melhorador. Na verdade, eu teria um pouco de vergonha de ser tão ostentador assim. E, na verdade, eu nunca ganhei esse tanto de dinheiro pra fazer isso. Quem sabe, se um dia eu pegar 10 toneladas de ouro num dia, uma semana, eu não mando jogar dinheiro aqui em Cuiabá. Mas existem algumas histórias, né? Pra nós, simples, mortais, que são consideradas um pouco ostentação. o seu aniversário de 50 anos, por exemplo. Você fechou o maior resort que tem aqui, eu acho, na região centro-oeste, o Malai, no Manso, pra 450 pessoas, três dias de festa com direito a bandas nacionais. Rick Renner, Eduardo Costa. Aí foi tudo programado, Rafa. Mas eu vou contar um pouquinho dessa festa pra ela. Foi uma ostentação programada? Eu tive uma época da minha vida que eu sofri muito, muito, isso lá no Pará. Eu peguei 51 malária. Meu Deus. Eu tenho um ditado que eu falava assim, minha malária vinha igual a menstruação. Todo mês vinha, não falhava. Aí eu desregulei, começou a vir cada 15 dias, 20 dias. Então, eu tinha um sonho, eu falei, o dia que eu acertar na minha vida e Deus me der a benção pra mim chegar nos meus 50 anos de idade, eu quero fazer uma festa. E eu programei de fazer uma festa bacana, mas não pensei que ia ser daquele tamanho. Aí minhas filhas exageradas também, a Cris, minha esposa, falou, Ney, aproveita e vamos fazer logo uma festa grande. Então tá bom, vamos alugar uma laia, já achei que era uma loucura, mas vamos alugar uma laia. E aí, chegamos na hora, começamos a ver, bom, fulano não tem condição de pagar o quarto, vamos pagar pra fulano, vamos pagar pra fulano, ah, fulano não tem condição. Aí eu olhei na lista, o nosso povo é muito simples, o nosso povo, tio, parente, prima, amigos, nossos grandes amigos são gente que começou junto com nós, trabalhando com nós há 30 anos, tem um funcionário de 25 anos. E aí eu falei, gente, quer saber de uma, vamos pagar logo tudo, e aí nós fechamos uma laia, começamos a contratar a dupla sertaneja, passei um evento de três dias, fiquei muito feliz, gastamos um dinheiro assim. Eu acho que essa foi a maior sensação do Ney, e não me arrependo, pretendo um dia fazer outra festa grande, só não sei o dia. Então, faz o seguinte, Ney, já coloca meu nome na lista aí. Com certeza, com certeza, vocês serão novidados. Rafa, anota aí a assessoria aí. Pode deixar. Com certeza, com certeza. Já que a gente tá nessa linha aí de investimento, também, de gastos. Recentemente, na verdade, no ano passado, o Ney comprou um Boeing pra fazer desse Boeing um restaurante. Ele hoje tá no aeroporto Santo Antônio de Levejé. Ney, conta pra gente essa história. É assim, porque foi veiculado, inclusive, na época que você comprou o aeroporto de Santo Antônio. Sim. Não foi só o Boeing. Eu falo uma história seguinte, eu gosto muito do garimpo, da mineração, eu falo ney garimpeiro, não quero tirar nunca esse nome meu, não porque nós viramos minerador. Eu tenho orgulho da classe garimpeira. E, porque, no garimpo, pra terminar esse assunto de Santo Antônio, no garimpo se encontra muitas pessoas, homens, trabalhadores e honestos. Às vezes, mal informados, às vezes, não tem ninguém pra ensinar, não tem ninguém pra se espelhar. Eu até acho que hoje nós somos, eu sou um cara que muita gente se espelha vontade de virar minerador e etc. E, com isso, eu queria muito que o meu filho viesse trabalhar com nós na mineração, que é o que está dando dinheiro no momento, passou uma fase muito boa. Meu gerro está comigo, o outro gerro meu é médico, o Rony, não queria largar a medicina. Ah, parece que a gente está tudo escorado em você. Não, negativo, cara, vamos fazer o que é bom, que está dando dinheiro, não precisa de vocês ajudar a nós cuidar. E aí, veio pra junto com nós, estamos a mineração junto também. E o Natan resolveu, pai, eu quero mexer com venda, com compra, e queria mexer com avião, é apaixonado pela aviação. Foi quando eu falei, e apareceu a oportunidade de comprar o aeroporto de Santa Antônia. Achei que na época era uma boa oportunidade, compramos o aeroporto. E, como todo garimpeiro é meio louco, eu tenho um pouco disso também. Mas não foi de regra. Foi de regra, começamos a construir lá no aeroporto. Aumentei a pista, hoje tem uma pista lá de 1.800 metros, 23 metros de largura, toda iluminada, quem quiser operar, pode operar, a gente não está cobrando nada. E construí uns hangares novos, fizemos lá a pista de arrancadão, aí começou a criar um evento, o Natan também gosta muito, vamos fazer lá um espaço de eventos. E nisso, apareceu a oportunidade de comprar dois Boeing, dois aviões. E um já está aí no aeroporto, a gente pretende criar alguma coisa dentro dele, fazer alguma coisa bacana. quem quiser visitar, está lá aberto para todo mundo. E nós vamos fazer um grande aeroporto em Santo Antônio, não só de movimento, espaço para quem quiser movimentar, quiser fazer festa, show. Então, a gente está, o Natan que vai tocar isso aí, um dos motivos foi isso aí. Hoje, esse espaço não te dá retorno financeiro, né? Porque o investimento, de acordo com o que foi publicado também, que saiu da mídia, foi alto. É muito alto o investimento lá e realmente é um investimento muito ruim. Eu acho de taxa de retorno muito ruim, mas acredito que no futuro vai ser muito bom. No futuro, quando? Para que 10, 15 anos. Hoje eu sou um cara que eu tenho nove netos. É um visionário. Eu tenho nove netos. Quantos filhos? Tenho três filhos, nove netos. Tudo meu é exagerado, o garimpeiro é assim, né? Casei muito jovem, com 17 anos, minha esposa com 14. e meus filhos também casaram novo. E eu acredito que eles vão desfrutar muito desse aeroporto. Eu vejo Guiabá, uma capital que vai crescer muito, ali para o lado de Santo Antônio, o Mauro está fazendo obras maravilhosas para aquela lado lá. Duplicou. Duplicando, agora está recapiando tudo, está levando iluminação para lá. O Mauro vai construir lá, quando eu falo Mauro, o governador do estado, vai construir a orla lá. Assim, eu vejo, eu vejo, eu vejo muito futuro no estado de Mato Grosso. É, já é uma cidade turística, né? Sim, Portal, Pantanal. Sim, o cara poder vir no avião dele, igual muitos pescadores vêm, os gringos lá de fora, pousam ali, tem um helicóptero para atender o cara, o cara ir no Pantanal ver uma onça. Assim, a gente está tentando fazer alguma coisa de melhor aqui para o estado. Você falou de Mauro, vamos entrar no assunto da política, né? Polêmico assunto. Você já foi sócio do Mauro Mendes? Sócio, cada 10 mil. O Mauro é minerador também, né? Minerador também. Aí, a gente busca mais para a questão de legalização diária, de organização da classe garimpeira para buscar representatividade no meio político que a gente vê que a classe precisa. Mas até hoje não existiu esse trabalho para trazer realmente alguém que pegue essa bandeira e vamos defender o garimpeiro, defender o minerador. por que existe essa dificuldade? Na verdade, acho que a falta de organização do setor mesmo. Hoje, eu estou vendo a Fênix, ela na linha de frente, trazendo muitas coisas boas para Mato Grosso, para o Brasil inteiro, legalizando aí, tentando mostrar que o Brasil, que principalmente o Mato Grosso, tem o melhor ouro, ouro do bem, um ouro que não tem serviço escravo, um ouro que as pessoas ajudam, um ouro que pode ser rastreado, um ouro que Rolex está comprando. hoje a Patek Felipe, as grandes marcas do mundo, está comprando ouro de Mato Grosso. E eu vejo a Fênix se sacrificando, gastando dinheiro para fazer isso. Foi a primeira empresa a encampar, a ajudar nesse setor. E o governador, o governador tem certeza que o Mauro Homem que trabalha muito, é um cara que é do bem, é um cara que quer bem para o Estado, ele abriu mão de muitas coisas dele, das empresas dele, para trabalhar para Mato Grosso. Então assim, se chegar um projeto bacana na mão do Mauro, tem certeza dos deputados, a gente conhece vários, senadores, estão todo mundo querendo apoiar. Na verdade, precisa ter essa iniciativa que a Fênix está tendo, apresentar um grande projeto que vai dar certo. Inclusive, conosco, através da Fênix, já veio três vezes aqui um cara chamado Thomas, do Banco Mundial, é um cara que está afim de trazer recursos para o Estado, eliminar o Mercúrio, ajudar o Estado de Mato Grosso, ajudar o Brasil, e é muito bacana. Nós estamos trabalhando nesse projeto, nós somos o primeiro também a eliminar o Mercúrio da nossa mineração, Salinas Gold. Inclusive, agora recentemente, o grupo Fomentas, que representa, engloba essas empresas, recebeu um prêmio de mineração sustentável, né? Sim, nós ganhamos um prêmio do ouro do bem, isso é uma vantagem muito grande, primeiro, mostrar que você está fazendo o correto. Segunda coisa, que é muito importante, eles vão pagar um sobrepreço no nosso ouro. Se nós cumprir tudo o que eles exigem, eles estão pagando um sobrepreço, já estão nos pagando. Quais são essas exigências? Exigência, 100% carteira assinada, você ajuda a sua comunidade, você cuida do meio ambiente, você vai eliminar o Mercúrio, você fez um compromisso com nós, vai eliminar. Então, são etapas que eles exigem. Nós, já está bem adiantado nisso aí, hoje nós estamos ganhando mil dólares a mais por quilo de ouro que nós vendemos lá fora. Eu acredito que uma conta nossa lá fora, para esse ouro do bem, já tem uns 400 mil dólares, talvez 500 mil dólares. Esse dinheiro vai vir, a exigência deles, 75% é para ser revertida em ajudas comunitárias, em hospitais, ajudar as comunidades, vão ajudar o meio ambiente, mas nós vamos doar 100% e mais um pouco que nós já doamos. Vamos fazer um grande trabalho aqui na região. Ney, quando você fala da questão ambiental, é o que pega no garimpo, né? Todas as pessoas, quando elas questionam a atividade mineral, é por conta dessa questão ambiental e social, porque existe um grande impacto social nos municípios que tem essa atividade mineral. E aí, você falou para mim, tem a Fênix, mas a Fênix é uma entidade isolada, não é verdade? E assim, em Mato Grosso, nós temos mineração no Nortão, que já é uma área mais polêmica que a área da Amazônia, da região Amazônica, né? Que o impacto ambiental é ainda maior. E o que eu percebo? O setor, ele não se organiza, ele não tem uma vozuna. Assim, não existe, por exemplo, representatividade política, porque para que haja políticas efetivas do setor, é necessária representatividade política. foi isso que a agropecuária fez, por exemplo. O agronegócio. Exatamente, tem uma bancada política, tem representantes na Câmara Federal, tem representantes no Senado, na Assembleia Legislativa. Por que que a atividade mineral que é tão antiga, né? Mato Grosso, ele foi praticamente colonizado, o pessoal que veio, os bandeirantes vieram para cá, para quê? Em busca de ouro, não é verdade? Por que que nós, o setor, não conseguiu se organizar ainda nesse sentido, também? Então, na verdade, é o seguinte, agora que foi criada uma empresa chamada Somos do Minério, estamos criando vários programas aí nesse instituto para fazer isso, nós criarmos uma referência. Agronegócio, agronegócio é pop, a pecuária, né? E nós estamos criando Somos do Minério. Quem criou também foi junto na época, eu que comecei a empresa, eu que convidei a Fênix para vir para esse projeto, eles incorporaram bem isso aí, estão ajudando muito e eu sei que vai acontecer isso. Não aconteceu, mas vai acontecer. Quando você fala do meio ambiente, a mineração, ela polui quase nada, ela prejudica muito pouco. Vou contar aqui, eu tenho um garimpo, porque ainda é a PLG, estamos pedindo o portarelo lá, chama Santa Clara. Esse garimpo, eu estou lá já há 20 anos, gerando emprego, riqueza, renda e o estrago é muito pequeno. Qual que é o estrago? Eu fazer uma cava, 100 metros de fundura, 5, 10 hectares, o tamanho dessa cava, quando eu tirar o ouro dela, tem duas condições que eu vou fazer, se eu for abrir outra, eu tampo essa. Ou eu deixo ela aberta, que ela vai virar uma bacia de água enorme, um grande lago. Você pode criar peixe, você pode ter uma água lá. Hoje, Poconé, na falta de água que teve em Poconé, esses dias atrás, estão pegando a água das cavas de algumas mineração. e isso aí é muito importante. Então assim, você vai pegar lá, eu estou 20 anos para fazer uma cava de 15 hectares, não é nada. Eu sou pecuarista, não derrubo, não quero mexer mais com isso. Mas se você pegar no passado, você criar um boi, você derrubar um hectare de terra. Você ter 10 mil boi, que é uma quantidade razoável, você abrir 10 mil hectares. Não mais que... Enquanto a mineração, 15 hectares. Não mais que agora o governador fez uma proposta, na COP. Eu vi a proposta do Mauro e vou falar a verdade. Você se enquadrou na proposta. O Mauro está preocupado com o Estado de Mato Grosso. O que ele falou, eu achei muito importante e bacana para o Estado. O quê? Ele, o Mato Grosso, não podia pagar uma conta de alguém que está fazendo coisa errada lá do Pará, da Amazônia. E nós estamos pagando. Pagando como? Ele falou bem rasgadamente que hoje no Mato Grosso, eu acredito, é a realidade, que tem 1% de desmatamento ilegal. Cara, 1% de desmatamento ilegal punir 99%. Horrível. E se você pegar certo, o mundo está de olho no Brasil. O mundo está de olho na Amazônia e tem muito recurso para vir para cá e eles querem ajudar o Brasil. Agora, como é que ele vai valorizar a sua soja se você fez um desmatamento ilegal? Como é que ele vai pagar o ouro do bem se você está garimpando dentro de um rio, dentro de um corvo, você está sujando água, você está jogando lama? Então, isso aí vai acabar. Vocês podem ter certeza indiferente de PT, Bolsonaro, que eu acho que o Bolsonaro fez muito nessa parte ambiental, o povo bate nele, mas não é real. Foi bom para mim a nação do Bolsonaro? Bolsonaro é o cara que defendia o correto. E ele aposta em quem trabalha e em quem produz. E eu, Valdinei, acredito muito em quem trabalha, em quem produz, quem gera riqueza, quem gera renda. O caminho do Brasil ser uma grande potência é apostar nesse povo. Você pega o pessoal do agronegócio, eu sou fã. Posso falar abertamente que é meu amigo, Iraí, o Blairo, muitos deles aí, estou falando o nome. O cara planta 500, 600 mil hectares. Os caras, tem coragem, guarda cedo, trabalha, são honestos, pagador de contas, gera riqueza, faz o Brasil andar para frente. Como é que vai recriminar um cara desse? Não tem como. Nós temos que apostar nesse povo. Esse povo, na minha opinião, tem que se tratar diferente. Receita Federal vai entrar de férias, tem que ter um cara só para cuidar da vida desse pessoal. Nós estamos falando de gente que paga imposto, que está botando comida na boca de muita gente. E a balança comercial brasileira nas costas. E o Mauro, só para terminar o assunto, o governador, é um cara que eu convivi com ele 10 anos, fomos sócio, um cara 10. Hoje, ele é governador, ele está preocupado com o estado de Mato Grosso, o que é bom para o Mato Grosso, o que serve para o Mato Grosso. Ele não está preocupado com o Ney, ele não está preocupado com o Joaquim, com o Mané, ele está preocupado com o estado. Eu falo porque eu conheço o Mauro, ele encampa, tanto é que ganhou o segundo governador mais bem votado do país, aí pegou o Mato Grosso bem difícil as coisas, aí com as contas gordas cheias, muita obra, muito tudo. Como é que não vai valorizar um cara desse? Eu acredito no Brasil que trabalha, no Brasil que produz, num político bom, que quer as coisas certas. Eu acreditava muito no presidente Bolsonaro. Tanto que você fez um pix considerável na campanha dele. De quanto foi o pix, Rafa? 10 mil reais? Não, poderia ter feito mais. Poderia ter feito mais. Ajudou pouco. Na verdade, é o seguinte, deixa eu te falar um negócio aí, a gente poderia ajudar mais, que é ajudar muito, mas você vê a polêmica que está tendo de você fazer um pix oficial declarado em pôr de renda e o povo ainda te recrimina. Mas nós não fizemos só para eles, nós sempre estamos ajudando, uma boa política, a gente está sempre afim de ajudar. Então, não vejo nada de mais, acho que o Brasil perdeu muito, não sou contra ninguém, o PT está aí, o Lula, vamos rezar para ele fazer um bom governo, que ele venha com muita boa vontade, fazer uma boa gestão. O Brasil merece. O Brasil é um celeiro, um potencial gigante, em ouro, em ferro, em manganês, em tudo. Então, o Brasil tem tudo para dar certo, o povo é trabalhador, o povo é bom, eu acredito muito no Brasil. E nessa linha política ainda, você é um dos mineradores que ajuda muito o município de Poconé. E, recentemente, você acabou se envolvendo em uma polêmica de suspender um repasse para um hospital municipal, que é um repasse que a sua mineração já faz há algum tempo. E isso foi ligado à situação política do país. Até onde isso é verdade? Na verdade, é o seguinte, vamos pegar no ano de 2019, 2020, começo da pandemia, pouco antes, o ouro deu uma disparada no preço. Subiu muito, o ouro chegou a R$350,00 a grama, todo mundo sabe. E nós estávamos com óleo diesel de R$2,70, um quilo de aço, R$4,00, R$5,00, um quilo de chapa, de ferro, comida bem mais barato. O Brasil estava, principalmente no ouro, estava maravilhoso. E nós estávamos ajudando muito, inclusive, falamos de construir o Hospital Novo Hipoconé, que nós queremos construir, vamos fazer o Hospital Novo Hipoconé. E o Hospital Hipoconé estava passando uma fase muito difícil. E nós assumimos o hospital. 100% de medicamento, os partos de grandes riscos, nós falamos que nós íamos bancar 100%, contratamos médicos. E o hospital tinha muitas contas na rua, estava difícil de trabalhar. Assumimos as contas, começamos a pagar. e fizemos uma boa parceria com a cidade de Hipoconé e com o prefeito de Hipoconé. Nisso, a gente também contratou assistente social e começamos a conhecer a realidade do povo. E posso falar com todas as letras, a gente tem que tirar a bunda da cadeira, o nome certo, e visitar as pessoas. Você vai ver que tem muita gente sofrendo. E Hipoconé, o Mato Grosso hoje, acho que é 132 municípios, Hipoconé está em 130 mais pobre. 141 municípios. porém, entre 130 ou 132 mais pobre. E a gente faz algumas visitas em alguns lugares. E começamos a cadastrar as pessoas para ter problema básico. Alimento, cesta básica, alguns remédios, fraudão, muitos senhores, senhoras. Então, nós começamos a ir na casa das pessoas. Porque, na verdade, é assim, se eu falar hoje, quem precisa de ajuda? Todo mundo precisa. Mas quem merece ajuda? São poucos que merecem. Então, nós estamos tentando primeiro chegar a quem merece e precisa. Depois, quem precisa. Então, começamos a fazer um trabalho e nisso nós já estávamos aproximadamente, não só lá em Comissão de Antônio, umas 1.500 famílias cadastradas. E, nesse ano agora, já na década das eleições, o ouro caiu muito. O ouro caiu aí na faixa de 30%. Olha o diesel de 2,70 foi para 7 reais. 200% de aumento. O aço, que era 4, 5 reais, hoje está pagando 15 reais. Então, assim, quando nós fomos olhar nossos custos, tudo triplicou. Aumentou muito. A nossa margem de lucro muito imprimida. Como era véspera de campanha, eu falei, se eu cortar a ajuda desses lugares, vão falar que o Ney está cortando para exigir que o povo vote em Bolsonaro. E não é verdade. nós nunca fomos na casa de ninguém desafio, perguntar, vai lá, vote no Bolsonaro, zero. E aí, esperamos acabar a política. Seja Bolsonaro que ganhar ou seja Lula, nós íamos cortar algumas despesas. E, no nosso conhecimento, o hospital está indo bem. O Mauro está fazendo o repasse agora, o prefeito tem ajudado o hospital de Poconé. E eu acho que eu fiz falho em uma coisa. Eu, sendo amigo do prefeito, eu tinha que ter comunicado o prefeito, prefeito, estou pensando em parar a ajuda assim, assim, assado. E como o prefeito lá apoiou o Lula, PT, ele achou que talvez, ele não, as pessoas, que o Ney fez isso porque o Bolsonaro perdeu a eleição. E não é verdade. E o prefeito me convidou. Ney, vem tomar um café aqui comigo. E eu fui lá com o prefeito e o prefeito me mostrou a realidade. Ney, a sua ajuda, a fomenta ajudando aqui em Poconé é de grande importância. Nós precisamos cuidar desse povo de Poconé. Tenta cortar a despesa de outro lado, mas mantenha a ajuda que você tem feito no hospital. E eu concordei com ele. O repasse que você faz é de 60 mil por mês? Eu acho que é um pouco mais. A gente fala 60 mil, mas só pra uma clínica eu pago 41 mil reais, que é o médico obstreta lá que faz a cirurgia. Faz as partes. E medicamento, 25, 26 mil por mês. Mas nesse mês tem muita cirurgia que a gente ajuda a pagar. Nós temos pagado algumas faculdades de algumas meninas, em Poconé, não só lá no Pará também. Nós temos dado muita cadeira de roda, roupa, nós temos conhecido histórias incríveis das pessoas de muito sofrimento. Tem feito um social muito forte naquela região. Antes da gente abordar a questão social, eu só queria fazer uma coisa só pra gente finalizar, pode ser com questão política. quando você falou dessa questão política da sua ligação, da sua predileção pelo presidente Bolsonaro, a gente percebeu que algumas pessoas daqui do Estado quiseram tirar proveito político disso também. Eu vi deputados falando, ah, Ney, vai cortar e vai interferir em quê? Um deputado que não conhece a região, inclusive. Mas assim, houve nesse período o fato de você ter declarado o seu apoio até uma manifestação do MPT, do Ministério Público do Trabalho, de assédio eleitoral. Eu acho que é essa oportunidade pra você esclarecer. Sim, verdade. Nós, na mineração, todo mundo tem um funcionamento sabendo que nós somos o Bolsonaro. Todas as vezes que eu tive com meus funcionários, sempre deixei livre a vontade. Você vota em quem você quiser. Pensa antes de votar e etc. E eu, Valdinei, eu desafio se tiver um áudio de um funcionário, uma frase, uma mal colocação e eu exigindo que alguém votasse ou pedindo voto. Não tem, não existe esse áudio, não existe essa mensagem. Nós temos um grupo de geólogos que trabalha com nós, Geologia da Fomentes. Esse geólogo, tem um geólogo que trabalha com nós e ele está num grupo de geólogos do Brasil inteiro. Olha que coisa, não tem nada a ver com nada a ver. O Brasil inteiro, ele participa desse grupo. No grupo, ele posta uma foto com a equipe de geologia, com cartaz a Bolsonaro e falou que ele era bolsonarista. Ele se manifestou. O grupo, não é ninguém da minha empresa, não é um funcionário meu, não é ninguém. No grupo, tinha um geólogo que eu acho que é do Rio de Janeiro, não sei de onde, um petista. Ele que fez a queixa no Ministério Público que nós estávamos assediando o nosso funcionário. Nós não temos um funcionário que nos denunciou. Zero. Nada. Não denunciou porque não tem a denúncia. Jamais. Não existiu crime. Não, não existiu. O nosso povo, os nossos funcionários, os nossos amigos, os nossos colaboradores, nunca ninguém sentiu acuado. Tenho certeza. Pode entrevistar no meio de mil e poucos funcionários que nós temos. Algum dia você foi acuado aqui para votar em alguém, você teve alguma coisa cortada, alguma penalidade, é zero. Então, isso aí tudo é mal entendido e, assim, acho que exagera um pouco. Guarane, você também tem alguns investimentos na região do Pará, na região do Cripurizão, do Cripurizinho. Como que é, hoje, minerar no Mato Grosso e minerar no Pará? Quais são as dificuldades que esses dois estados têm para essa atividade? Hoje, minerar no Mato Grosso está muito tranquilo. Que jeito? O pessoal está caminhando para o lado bom, tentando fazer o correto. Nós temos uma SEMA muito eficiente hoje no estado. O pessoal tem nos historiado, tem nos incentivado a trabalhar correto. Nós temos uma cooperativa, que é a Cooper Poconé. temos lá engenheiros ambientais contratados, engenheiros, geólogos, mas temos uma equipe de gente assessorando o pessoal para fazer o correto. Ney, tem garimpo clandestino na Baixada do Cabana? Tem, sim. Ainda tem. Eu acho muito pouco. Acho que tem que acabar também. Tinha no centro do Pará, inclusive. Sim, só garimpo é dentro de casa. É verdade. E o Pará, não. O Pará já é um negócio mais minado. Muito difícil. Eu sou amigo de muita gente lá e acredito que o Pará vai ter muitas mudanças. Quando você fala em negócio minado, ele é o Mato Grosso de 20 anos atrás. De 30 anos atrás. É. O pessoal ainda tem trabalhado muito sem licença ambiental. Vamos falar assim, eu vou falar um número aqui. Tem 10 mil garimpo. Quando eu falo 10 mil garimpo, eu acredito que tem 100 mil homens hoje dentro dos matos no Pará. Talvez diminuiu agora para uns 70 mil depois dessas operações que está tendo aí. mas eu posso lhe garantir que 70% é clandestino no meio de 100%. Sou amigo do pessoal, posso falar. Lá tem muita gente boa, vontade de ganhar dinheiro, crescer. Não recrimo nada. Mas lá sim, falta um líder para mostrar o caminho correto. Essa falta de líder e também a falta de incentivo do governo de mostrar que a legalidade vai trazer uma sustentabilidade para o setor. Precisa disso. Precisa. Um exemplo que eu gostaria de citar é Peixoto de Azevedo. Você conhece muito bem. Conheço. Peixoto de Azevedo até a década de 90, 99% do garimpo era ilegal. Era um garimpão ilegal. Ilegal. Passou daí, veio a Cogavep, uma cooperativa que organizou isso. 7 mil e pouco garimpeiro lá. E hoje trabalhando na legalidade. Você não ouve falar em operação que fecha a cidade como fechava antigamente. Então é isso que precisa acontecer, por exemplo, na mineração do Pará que hoje é uma das maiores minerações do Brasil. Essa questão do Pará, que o senhor disse que está bastante atrasada. Existe inércia governamental? Quer dizer, por que que está assim? O governo fecha os olhos para essa situação? Não, não é. Isso aí vem arrastando há algum tempo. Quando tinha o garimpo da Serra Pelada, o governo fechou o garimpo da Serra Pelada, criou-se lá na Amazônia, lá no Vale do Tapajós, que é o Cripuri, Cripurizinho, Cripurizão. Para vocês terem uma noção, tem 575 comunidades lá, pista de garimpo, naquela região toda. É uma região tradicional garimpeira. Garimpeira. Então, tirava os garimpeiros, criou uma rodovia federal, fez a estrada e botou os garimpeiros lá. E criou, na época, um decreto que se chamava Reserva Garimpeira. Exatamente. governo militar, inclusive. Isso, botou lá Reserva Garimpeiro e botou esses homens lá. Quem que foi lá educar esse pessoal? Ensinar eles, tem que fazer o correto, tem que dar licença ambiental. E lá, é um lugar sofrido. Eu adoro aquele lugar. Eu conheço. Eu estou lá há 20 e poucos anos. Se você for no Cripurizinho, você vai pensar que tem um filme de faroeste. Uma comunidade, uma currutela, que tem 60, 70 anos nas casas de tábuas. Altos e baixos, quem fala, é o Sobradinho. Uma casa, um cabaré, é um cabaré em uma casa. A farmácia vende óleo disso. A farmácia vende gasolina. Entendeu? Vende carne. É como a Pia Cas. É, você conhece. Na década de 80. Você não andou pra lá. Inclusive, eu tenho uma passagem legal lá que é o seguinte. Eu fui no Cripurizinho, recentemente. Cripurizão também. E lá, moeda não existe. Dois reais não existe. E me deram um papel moeda local. Local. Que é moeda Cripurizinho. Eu fiquei impressionado com aquilo. Entendeu? Eu, lá com nós, assento também. Chegou lá você, Rafaela, tem que te pagar. A favor, pagar Rafaela mil reais. Aí eu assino, mando pra compra de ouro, a compra de ouro vai te pagar. E lá dentro não tem banco. A energia mais cara do mundo é lá, porque não tem energia. É o diesel? São geradores, é o diesel. Meu Deus. É o fim do mundo. Mas o melhor de tudo lá é os cabaré. Vocês tem que ir no cabaré pra vocês saberem, pra vocês saberem o que que é o garimpo. Na casa das primas. Porque senão vai dar problema. Não, eu falo abertamente. Vou, tomo uma lá, sou amigo de todo mundo, acho bom demais. Lugar pra descontrair. É, e lá não é Ney, lá é seu Ney. É seu Ney. Lá é Ney mesmo. É, na verdade, o Ney é muito conhecido naquela região. É, na verdade, a gente não passou a crise, nossa, foi no Pará. Nós viemos ganhar dinheiro aqui na Baixada da Cuiabana. A maior crise de garimpo que você passou foi no Pará, naquela região. Nós passamos uma situação lá horrível. Ficamos sem nada. Conta pra mim, você faz a história. Nós chegamos num ponto que meu avô falava assim, Ney, se você não largar desse garimpo aí, vai chegar um ponto que você não vai ter arroz pra colocar na panela. E nós chegamos nesse ponto. Olha só. Chegamos de fazer uma dívida de 100 quilos de ouro naquela época. Se eu vendesse tudo que eu tinha, eu queimasse, não dava uma cuia de cinza. Se eu queimasse tudo patrimônio, andando numa moto velha, numa XT, no final do podcast eu vou mostrar uma foto pra vocês. Deixa eu deixar de mostrar que vocês vão dar risada. Não, não é você não, Ney. E aí, então assim, nós sofremos muito nesse lugar, com muitas malárias, um lugar muito difícil. O povo que tá lá hoje é um povo sofrido. Então, nessa parte governamental, o pessoal tem melhorado. Hoje, todas essas comunidades têm postos de saúde, já tem médico, tem enfermeiras. O pessoal tem, melhorado. Mas é um lugar muito sofrido e ainda tem uma fase difícil pra passar. Ultimamente, o Exército, o Ibama, desculpa, Polícia Federal, tem entrado nos garimpos, queimado tudo, não deixa ninguém tirar a máquina, não tirar nada. Eu sou um pouco contra. Não sou a favor, por quê? Errado o pessoal está. tem que tentar legalizar esse pessoal, tentar organizar, fazer o correto. E lá o problema é que não vai acabar fácil. você imagina você tirar 80, 100 mil homens dentro daqueles matos? Vai levar pra onde? O cara que é acostumado a garimpar, tiraram da Serra Pelada e mandaram pra lá. E agora, tira de lá e bota lá onde? Vai fazer o quê? Você não sabe fazer outra coisa? Temos um problema social muito grande. Muito grande. Inclusive, esse governo que vai assumir agora o Brasil, precisa se atentar pra isso pra não criarmos um problema social maior, principalmente naquela região do Pará. Vai ter problema sério lá. existe essa necessidade de buscar reconhecer essas áreas que no governo militar foram influenciadas, incentivadas a criar a reserva garimpeira como é o caso da reserva do Tapajós. Eu estava lendo uma matéria que a reserva do Tapajós tira em média 500 quilos de ouro por dia. Não sei se é isso que não pode me ajudar. mas lá tem um volume de ouro, eu acredito, na Baixada de lá, umas 3 toneladas por mês. Por mês? Eu acho que tira mais, hein, Ney? Não, não tira. Tira não? Porque, olha... O que de ouro ele entende. Eu não vou... Não, a gente fala assim, a gente conhece bem a região e se tirasse 500 quilos por dia, só tinha homem rico lá na Amazônia. E o povo lá é um povo sofrido. Não é fácil. Eu falo pelo tamanho da região que é muito grande. Mas é assim, o que eu vejo hoje que é ruim na região, que tem que ver como é que vai resolver isso aí, que às vezes por poucas gramas de ouro estraga muito o meio ambiente. Então, assim, nós temos que achar um caminho. Não é nem uso de mercúrio. Hoje tem muita balsa nos rios, o pessoal garimpando dentro de rio, dentro de baixão. Lá tem como fazer o correto. E tem como adequar todo mundo. E o pessoal é aberto a fazer o correto. Precisa de ter incentivo, precisa ter financiamento para esse pessoal, ensinar a fazer bacias de rejeito, alguns reflorestamentos, melhorar o local. Mas precisa disso aí do governo federal. Precisa de financiamento, ajudar esse povo lá. Só chegar lá, pôr no fogo, queimando tudo, não vai resolver o problema. Presença. Presença. Do governo. Com relação a essa questão de queimar, o Bolsonaro até veiculou uma vez, falou que ia fazer um decreto para que essas PC, essas redes de cavadeira fossem reaproveitadas para que não fossem queimadas. Concordo. Isso não aconteceu? É porque na lei é clara, ele mesmo fala, o Bolsonaro, que onde dá para tirar uma máquina, tem que tirar, não queimar. E se ela foi lá, ela tem como tirar. Como é que ela chegou no local lá? Então ele fala que ela é contra isso aí. Nunca ele foi contra o... Nunca ele foi a favor do desmatamento, do garimpo legal, jamais. Mas ele regulamentou isso? Teve algum decreto para regulamentar essa situação? Porque quem queimar, a Polícia Federal, ela chega tocando fogo. Aqui em Nova Maneirantes, teve esses dias de garimpo. Então, na verdade, eu acho ele bem agressivo e também não acho errado, não. Porque eles já passaram lá informando, ó, se você não parar de garimpar aqui, quando eu voltar, eu vou queimar. Estou falando que isso aconteceu no passado, três anos atrás, quatro anos. Exatamente. E o pessoal, só para frente, só para frente. Eu, por exemplo, sou contra totalmente entrar no ar indígena. Eu já vi nega entrar com 40, 50 escaladeiras no ar indígena, fazer um regaço. Regaço. Pagou a renda para o índio, o índio pegou dinheiro, o índio aproveitou, viajou, porque todo mundo fala do índio, mas o índio hoje é um cara que anda bem arrumado, anda de caminhonete nova. Anda de high looks. É, já vi índio passar carnaval no Rio de Janeiro, nunca fui, pô. Eu já vi os índios ir, muitos meninos da tribo. E, então, assim, por quê? Aprenderam a gostar do dinheiro. E o garimpeiro paga a renda, se ele combinar. Mas o que acontece? É certo, Neide? Não, é totalmente errado. Certeza absoluta. Eu não concordo nem a pau. Ninguém entra em galho indígena, Neide, sem que o índio lá... Sem, é. Você não está de acordo. É ele que convida. Mas, assim, quando você se coloca contra isso, é porque essas atividades legais, elas acabam maculando quem trabalha de forma legal, né? De forma legal. O bom vai pagar pelo ruim sempre. Não estou posando aqui de bonzinho, porque lá dentro tem muita gente boa. Muita gente querendo fazer o correto, fazendo o certo. O que precisa mesmo é criar um, né, sei lá, um órgão que vá lá incentivar o povo a trabalhar o correto. Eu sou muito amigo do prefeito Taituba, Valmico Limaco. Inclusive, ele falou para o Mineiro não criar cartilha, o pessoal da Urumina, do Juarez, o Roselito, vamos ajudar o garimpeiro, o Dirceu da Degude, vamos tentar fazer esse povo trabalhar o correto. Eu vejo a preocupação disso aí, tentando fazer o correto. Eu vejo uma sorte de Mato Grosso, né? Porque o mesmo governo militar que fez essa campanha de criação de reserva mineral fez a campanha de ocupação do norte do Mato Grosso, na mesma época, né? E o Mato Grosso deu certo. Mas será que é porque o povo que veio ocupar o Mato Grosso foi um povo diferente? É, na verdade, o que veio ocupar o Mato Grosso foi muita gente do Sul, um povo mais esclarecido, e um cara que veio da... um agricultor. E hoje, eu acho que o Mato Grosso é o grande celeiro do mundo, né? É o que deu certo, e é no Nortão. Você vai pegar o nosso Mato Grosso aí e é de orgulho. Agora... Isso é muito bom pra nós, o nosso podcast. Mas, assim, eu queria falar sobre essa questão de retorno, né? A minha família, eu falo de questões pessoais, a minha família veio do Maranhão pra trabalhar no garimpo, né? Maestro, anda muito o garimpo. Nós viemos pro Alto Paraguai, e os meus avós, né? Exatamente. E, assim, onde você vê a atividade garimpeira, você vê muito impacto social. Quando você fala assim, ah, mas eu vou pegar uma cava, eu vou escavar 100 metros e eu vou recompor. Mas o impacto de uma escavação é muito feia, né? A hora que você olha, você vê aquela coisa feia, é muito chocante. Eu acho lindo. Por mais que haja recomposição depois. E eu já li cidades como Arenápolis, por exemplo. A cidade, ela acabava no buraco. Porque ficou aquela escavação, ninguém fez nada, não recompôs, era um garimpo ilegal, entendeu? Mas hoje tá bonito. É, faz tempo que eu não vou... Sabe como é que eu falo? A natureza é maravilhosa. Ela se repõe muito rápido, sozinha. Se você ir no meio da Amazônia, hoje tirar os garimpeiros, daqui a três anos você não conhece. Sem ninguém plantar um pé de árvore. Nasce não sei da onde. Eu posso levar vocês e voar pra vocês verem. Algumas áreas que foram garimpadas há dez anos atrás, eu vou voar em cima, você não vai falar que foi garimpada. É incrível. E isso sem a... As águas limpas, tudo. Sem ação humana. Sem ação humana. Porque a gente já viu áreas de recomposição, mas assim, que era garimpo e virou pastagem e você não fala que foi garimpada. A natureza é maravilhosa. Tá, mas aí a gente vai falar o seguinte, o que eu queria falar? Dessa questão de retorno social. Você, por exemplo, em Poconé, que eu acho que o melhor retorno social que existe é você dar trabalho. Dá a bolsa de... Bolsa da... Desculpa. Ajuda social? Não, eu digo assim, você dá alimento, você dá uma... Você está básica? Você está básica? É uma coisa que ajuda. Mas o emprego é o melhor retorno. Não, eu acho que o emprego é a dignidade de qualquer ser humano. Você poder gerar um emprego pra ele, pegar o salário dele, levar pra casa, ele poder fazer a compra digna dele, dar o dinheiro pra esposa, né? Pagar a parcela de um carro, de uma moto, que seja. Eu acho isso aí maravilhoso. Eu sou um cara que eu gosto muito de gerar emprego, não gosto de mandar embora. Tanto é que eu nunca mandei um funcionário embora. Se tiver que mandar, eu uso alguém. Eu não tenho coragem. É verdade. Lá em Poconé... Em casa, todo mundo sabe disso. Aí a Jéssica sabe que já só vai pro Vitor. Vitor, vou dispensar fulano. E não fala que fui eu. Fala que isso é medida do 6. Mas já vai pro Vitor. Só pra gente colocar números, em Poconé tem cerca de 50 garimpos, é isso? Aproximadamente. Fala o Baixada Cuiabana. Tá. Lá são... Em Poconé, vamos falar de Poconé, são 30 mil habitantes. Em Poconé, hoje acho que umas 40 mil. A gente tá pegando pelo censo, O último censo. Dá 33 mil habitantes. E o garimpo, ele gera cerca de 3 mil empregos diretos em Poconé. Quantos mil empregos você é responsável, né? Hoje nós estamos gerando lá em torno de mil, mil e duzentos funcionários. Lógico que tem uma parte que é Livramento, né? Ali em volta de Poconé. Nós geramos lá uns mil, mil e duzentos empregos diretamente. Ou seja, quase a metade, quase a metade desse emprego direto, tirado pelo garimpo, é pela sua empresa. Eu não sei se é uma metade, mas tem uma boa quantia lá e a gente tem valorizado o nosso povo e o povo tem vontade de trabalhar com nós. Hoje nós somos uma empresa, além de pagar em dia, o nosso salário é bom. Nós doamos todo mês o Vale. Todo mundo se alimenta com nós, almoço e janta, mas nós damos o Vale Alimentação. Nós criamos um programa, damos 100% da Unimed para todo mundo. Acho que descontam muito pouquinho deles. Nós temos feito, está tentando fazer alguma obra mais para os funcionários, algum benefício a mais. Qual deles? O cara ficou tanto X tempo com nós, vamos ajudar o filho dele a pagar a faculdade do filho dele. ou tratamento dentário. A nossa vontade é sempre fazer muito, muito, ajudar muito o pessoal. Nós estamos falando de obra social, lá nós também construímos uma igreja em Santo Antônio, queremos fazer uma outra igreja lá. Também nós temos um trabalho social bacana em Santo Antônio. A vontade nossa é fazer uma grande obra. Vou contar um pouquinho de vocês aqui, rapidamente, que eu pulei um pedaço, mas eu quero deixar registrado. Eu só queria falar que essa vontade também vem pelo fato de ser filho da terra, de querer retribuir para o estado que você nasceu. na verdade, o que mais eu acho que faz eu ter a vontade de ajudar, contar um pouquinho da minha história, eu fui um cara, nós viemos de uma família muito pobre, 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 pobre. Nós nascemos na roça, de ranchinho mesmo, de paia, meu pai é um homem muito trabalhador, minha mãe, trabalhadeira, gente honesta, mas na cabeça pequena, meu pai na época. Então, quando você falou, eu nasci em Nortelândia, mas era na roça, não foi no hospital, não foi em lugar nenhum. E nós sempre teve vontade de ter as coisas, e nós passamos muita dificuldade, muita. Eu conto, eu sou um cara, vou falar, abre a mente assim, se você for na minha casa, você vai ver que eu tenho 300 pares de sapato, 400, porque você usa isso aí? Não, sou doente para comprar sapato, calça jeans, porque eu tive muita vontade de ter isso quando eu era pequeno. E ficou no seu subconsciente, né? Ficou no meu subconsciente, você tem que fazer um tratamento, se eu entrar na loja de sapato, eu quero comprar 10 sapatos. É uma compulsão, né? Aí eu tenho um monte de, aí eu tenho um monte de pessoa que fala, quando você não quiser, você me dá. E eu dou, porque tem sapato que eu nem não uso. 50% eu não uso, cabo do ano lá. Eu, com 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu tinha vontade de ter uma calça jeans. E eu não tinha essa calça jeans. Tinha vontade, não era só de ter a calça jeans, era ir no colégio e mostrava, pô, eu comprei uma calça jeans, que é o menino, né? E eu conto essa história bastante, porque é uma história que mexeu muito comigo. E com 11 anos eu ganhei essa calça jeans. Minha mãe, com muito sacrifício, nós catando soca de café. Vocês nem sonham o que é soca de café. O fazendeiro, na época, ele colhia a colheita de café e naquilo caía alguns grãos no chão. E o fazendeiro, que era bom, ele dava para as pessoas pobres lá catar isso aí. Então nós íamos debaixo do pé de café, na seca, caía todas as folhas. Então você tem que limpar as folhas de baixo para achar os grãos. Só que fica muita cobra debaixo. Muita. Então você tem que ter um cuidado. Nós éramos molequinhos. Estamos falando aí de sete anos, oito anos, meus irmãos, eu com dez anos. Então nós íamos lá catar. Então você pegava uma lata de óleo de soja e ficava ali catando grão por grão. Se você fosse um cara muito trabalhador, você catava uma lata por dia. Então para você catar um saco de café era 15 dias. Para você vender por quanto um saco de café? Dinheiro de R$100 hoje, R$150 máximo. Vamos falar, era mais ou menos isso aí. Então nós fazíamos isso para pegar o dinheiro para comer. Até você estar plantando roça, até colher. Então você comia ou comprava a calça jeans. Como é que faz? Aí sua mãe, uma mãe, todo mundo sabe como é que é, querendo realizar o sonho no filho. Então ela, não sei como, mas não conseguiu comprar essa calça jeans. E a calça jeans naquela época era uma calça muito ruim, que você lavava, desbotava, tinha que lavar com anil. E eu fiquei tão feliz com essa calça, eu ganhei ela umas cinco horas da tarde. Coloquei ela no corpo e não queria tirar mais. Eu dormi, amanhã cedo já vou para o colégio e já estou pronto. E à noite, eu mijei na cama, me ferrei. Mas sei que a cama, toda mijada. E nisso aí, levantei cedo, quando eu vim que eu estava tudo molhado, puta que pariu, me ferrei, né? Chamei minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, vão passar essa calça para mim. E naquela época ela quis ferrar de passar roupa. Tinha que balançar, 20 horas lá. Você lembra? Acabou. Então era impossível dela acender fogo, botar a brasa, pronto. Quase apanhei e não fui com a calça jeans. E quando eu fui com a calça jeans já não era mais nova. Então... Já era mijada. Já era mijada. Então hoje eu entro na casa das pessoas, eu gosto de visitar muitas pessoas, escutar a história e tal. Quando eu vou na casa das pessoas, eu me vejo o que eu passei. Eu sou um cara, eu falo que eu tenho muita dó de mulher. Eu acho que a mulher se ferra muito na vida. O homem, o homem, eu falo igual o garimpeiro mesmo, nunca vi nada com cor de homem, não dá certo, não presta. Mulher, cara, você pega as meninas, eu visito lá no Cripozinho, menina de 8 anos, 7 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos, lá em região muito pobre, igual também aqui, a menina com 10 anos, ela já tem sonho, ela já sonha com o príncipe encantado, ela quer andar bem arrumada, ela já tem capricho, quer passar batom, ela quer andar bem bonitinha, ela sonha que tem o quarto dela, e o menino, o menino não está nem aí, capaçoca, o cara com 10, 12 anos, dorme sujo, não está nem aí, não limpa a bunda, vai em qualquer lugar, é o cara, olha, o menino é o piso pobre, irmão. Deu 17, 18 anos, esse cara vai trabalhar para os outros, ele sai dentro de casa, é normal, se ele quiser trabalhar em uma fazenda de vaqueiro, é mais grosseiro, a menina, com 10, 12 anos, 3 anos, já tem um filhão da puta alugando ela para pegar ela, você pode prestar atenção, aí o cara vai, vai, pega essa menina, a menina fica grata, chega no cara, eu estou grávida, meu pai não pode saber, a primeira coisa que o vagabundo faz, nem se esfria mesmo, tem que fazer DNA, tem região garimpeira, então assim, você vê isso aí, você vê o sofrimento da mulher, e ali, ela já transforma em mulher, com 12 anos, 13 anos, 14 anos, já vem um piso, já vem um filho, e ela vai fazer de tudo para criar o filho dela, e o cara some, é mais um que passou ali, e você vê, eu falo que eu vi muitos casos, vejo, e quando eu vejo isso, além de como ver bastante, a gente fica revoltado, tem muita gente que a gente acaba ajudando na região por causa disso, fazer a obra social, é porque nós passou na pele, não é nada de troca, não é nada que Deus vai retribuir, não é nada disso, por mais que eu tenha certeza que a lei do retorno é 100%. Sagrada. Mas essa questão é muito comum em populações flutuantes, o garimpo tem essa população flutuante, você está ali, explora e vaza, e aí você deixa esse problema social para trás, um monte de mães solteiras, de filhos sem pai, é um problema, e é um problema que o setor tem responsabilidade, que tem que se organizar para isso. Lá na região tem mudado um pouquinho, cara, mas se você for lá, você vê as coisas, menina de 11, 12, 13 anos, já está toda perdida, sofrida, então eu falo que a mulher se ferra sempre, o cara largou da mulher, larga ela com dois, três filhos, ela vai tratar dos filhos, o cara não vai, mas ela vai, ela fica velha, vem os netos, ela, eu fui num caso, numa casa em Poconeca, eu fiquei com muita dó, uma senhora, ela estava precisando muito, nós chegamos lá por uma coincidência, por acaso, e cheguei na casa dela, ela com sete netos, a filha tinha se perdido em droga, tinha separado o marido, e ela estava com sete netos, passando fome, e o que ela falou? Ney, hoje, eu fui na porta do supermercado, pra mim, na hora do almoço, pensei, ela roubou, eu pensei que ela ia falar, aí quando não tinha mais ninguém no mercado, entrei e falei pra menina do caixa, você pode me dar um fardo de arroz? Posso? Daí a menina deu um fardo de arroz pra ela, ela foi no outro mercado, pediu uma lata de óleo e tal, e assim sucessivamente, e ela contou pra mim, que o esposo dela, tinha deixado ela, não é o avô das crianças, porque quando viu aquelas sete crianças, dentro da casa dela, falou, você fica com as crianças, eu fico comigo, eu não dou conta, ela tá de expor tudo, e ela preferiu ficar com as netas, então assim, cara, você vê essas histórias, você só vê a mulher se errar, o homem não, ele tira o dedo de reta, a mulher se ferra de verde e amarelo, por isso que na Bíblia, tem muitas vezes escrito, que tem que ajudar as viúvas, tem que ajudar as viúvas, tem que ajudar as viúvas, nós temos que fazer alguma coisa, pra esse povo. Então esse lado, seu de ajudar, o lado mais humano, se vem um pouco da sua raiz, da sua criação. Da sua raiz, da sua família, da nossa sofrimento, eu tenho um irmão meu que fala assim, Ney, nós tínhamos tudo pra dar errado, nada pra dar certo, porque nós não estudamos, nós viemos da pobreza, nós não tínhamos ninguém pra ensinar a nós, nós não tínhamos ninguém pra tirar exemplo, nada. Então assim, como é que vai dar certo? Né? Mas é o aborto da natureza, né? Mas é Deus. Mas que dá certo. Pra falar de Deus, eu vou contar um pedacinho, que era pra você, você perguntou, eu brindei um pouco da história nossa, de um louco. Imagina um cuiabano, saí de Cuiabá, quando eu saí de garimpeiro pra virar minerador. Saí daqui pra ir em Nova York pedir dinheiro emprestado, sem falar inglês. Essa eu quero ver. Um tradutor, né? Um tradutor. Não, e o bom de tudo, sem garantia. Não tinha crédito aqui, imagina o mais em Nova York. E esse doutor Andrei fala comigo assim, Ney, toda vez que eu saía de casa, minha esposa fala, vocês vão fazer o que em Nova York? No começo eu falava, também não sei. Agora por último ele fala assim, eu não sei, mas que vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Então o que é Deus da vida do cara? Nós fomos em Nova York e saímos no fundo lá, pedindo dinheiro emprestado. Chegou lá no fundo, o Andrei conhecia um cara chamado Joey e um que se chama Brian, todos os dois. E nós chegamos lá e falamos, nós estamos precisando do dinheiro emprestado e é impossível você emprestar o dinheiro pra nós. Mas se você escutar a história, provavelmente você vai emprestar o dinheiro pra nós. O cara falou, eu quero escutar. Conta a história, Ney. E nós contamos uma história pra ele, que é a história da Salinas. E ele falou, gostei da história. É impossível de te emprestar o dinheiro, por quê? Eu tenho que te dar o dinheiro pra depois você me dar a garantia. Então ele me dava o dinheiro pra me pagar as contas que existiam. Depois que nós limpassem a empresa, nós daríamos de garantia. Então quem faz isso? Nem no Brasil não faz. Imagina em Nova York. Nem pai. Mas Deus, quanto manda, até o diabo obedece. Falei com o cara, o cara falou assim, Ney, gostei da história. É impossível de emprestar o dinheiro, mas se eu estiver falando a verdade, eu vou te emprestar o dinheiro. E eu precisava confiar em alguma coisa, que nós estávamos na situação horrível. Devendo. Beleza. O cara falou, vou mandar três pessoas minhas, e ele vai levantar a sua vida lá. Se for verdade, você está falando, eu queria 10 milhões de dólares emprestados. Aí ele falou, vou mandar lá. Beleza. E esse cara veio, ficou 90 dias com nós aqui. Com 90 dias, veio o Joe aí pra cá. Pegou o avião e veio, o cara lá do fundo. Chegou aqui, olhou, ficou três dias andando com nós, não falava no assunto. Aí ele falou assim, Ney, gostei de tudo que você falou. É verdadeiro. Só tem uma coisa que você não falou a verdade. Você não precisa de 10 milhões de dólares. Eu pensei, vai me armar cinco, três, quatro, qualquer teto eu pegava. Estava limpar tudo. O cara falou, vou te emprestar 20 milhões de dólares. Você precisa de 20. Está de desespero? E eu digo assim, rapaz, era só 10 e o cara ganhou 20. Eu digo assim, a esmola é muito, o Santos confia. Ele estava precisando de 18 e 400. Eu sabia da minha soma. O cara, porque ele veio levantar a minha vida e ele arrumou os 20 milhões de dólares pra nós. Sem garantia. Você acredita? Olha só. Ele arrumou o dinheiro pra nós e foi um grande pulo nosso, na nossa vida. Você perguntou aquela hora ali. Foi a virada de chave. Foi a virada de chave. O que foi a virada de chave? Esse dinheiro, o que nós fizemos? Chegamos aqui, pagamos tudo o que nós devíamos muito rápido. Começamos a trabalhar com caixa. pegamos o ouro em alta e compramos caminhões novos e máquinas e tudo. Aí o povo diz, rapaz, o Ney bamburrou. E é, a verdade é a seguinte, teve investimento. Mas tudo isso aí é a mão de Deus. E nós, se fosse pra falar de Deus, que não dá tempo, eu posso contar aqui pra vocês várias histórias que aconteceu na nossa vida, assim, tremenda, sabe? por isso que nós temos que abrir igreja mesmo e ajudar o povo e fazer o bem. Ney, olha, sinceramente, eu só tenho que agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Enriqueceu muito em todos os sentidos, até porque eu já conheço um pouco da sua história. Hoje eu conheço um pouco mais e sei que tem muita história ainda pra contar da vida do Ney Garimpeiro, do Ney Minerador, principalmente por essa fé, por essa coragem que você tem. Pensa um pouco lá na frente. com as pessoas que eu conversei antes de convidar você pra esse podcast, Andrei, Pedro, várias outras pessoas me falaram, olha, a pessoa certa pra você levar no podcast é o Ney, porque ele tem uma vida, uma vida interessante pra ser contada, né? Uma história de vida. A gente teve isso hoje, tenho certeza que quem tá assistindo a sua história vai acabar sendo motivado. É uma inspiração. É um momento, é uma inspiração. Então, só tenho que agradecer a sua participação aqui no nosso podcast deixe o espaço aberto pra que você venha outras vezes. Sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas vamos estar sempre com o espaço aberto pra gente bater um papo maravilhoso como foi esse de hoje com você aqui. Eu que agradeço, Disney, e quero deixar mais uma breve falinha. Nós estamos escrevendo uma história da nossa vida num livro. Provavelmente, o final do ano já tá pronto. Então, vamos escrever uma história, o que nós passamos, pras pessoas entenderem algum sofrimento que nós passamos na vida. hoje nós todo mundo vendo nós rindo aí, dando risada, hoje nós compramos rato, temos helicóptero, e nós, na verdade, mas ninguém sabe o que nós passamos. Então, assim, gente, tem que acreditar muito, ter fé, acreditar em Deus, que as coisas vai dar certo. Nós nunca desistimos, com tudo o brefo que nós estávamos, até vendo, arrastando, nós nunca desistimos. Só acreditando que vai dar certo. O povo fala que eu sou um cara muito otimista, porque todo mundo nem como que vai dar certo, vai dar certo, fica tranquilo, vai melhorar, vai melhorar, e vai melhorar. E melhorou. Temos luta pela frente ainda, queremos ter muita coisa para passar, não tem nada fácil, tudo é difícil, mas estamos alegres, vamos vencer. Agradecer a vocês de precisar de nós, estamos sempre abertos, precisar convidar nós a gente a estar. Foi um prazer, foi muito bom estar com vocês aqui, viu, Rafaela? As perguntas da Rafaela mais duras, mas... Rafaela, você vai apimentar o podcast. Eu agradeço muito, foi um prazer reconhecê-lo, porque você era uma figura enigmática do garimpo, e que nos dá muito orgulho, eu sou matocrossense, sou cuiabana, e é muito legal saber que tem gente nossa que venceu trabalhando. Sim, com certeza. Você falou que você se arrastou e tal, mas nunca deixou de trabalhar. Com certeza, você pode ter certeza que nossa luta tem muito blá blá blá, e gul, muito honesta a nossa luta, nós estamos cabeça erguida, nós somos pessoas de muita seriedade. Você vai pegar, por exemplo, assim, o povo fala, em cima do ouro já deve ter tido umas 40 operações de ouro. Todo mundo corre lá no site e lê e fala, agora apareceu o nome do Ney, agora apareceu o nome do Ney. E não tem, eu sei que muita gente tem intercepção por isso. Na verdade, nós não fazemos nada errado. Não precisamos fazer errado, tem muito incentivo fiscal, exportar ouro é maravilhoso, é uma coisa muito bacana, ele é totalmente rastreado, se o ouro tem emite anota fiscal, é a Receita Federal, tem vistorinha antes de embarcar, cai em canal vermelho, você tem que mostrar clareza. Então, assim, jamais, nós nunca tivemos nenhuma operação e nunca nós vamos ter. Porque é o seguinte, lá no passado, quando nós andávamos arrastando a barriga no chão, não fizemos, não é agora que a gente vai fazer. O que nós queremos mesmo é gerar mais emprego, gerar renda, gerar riqueza, ajudar quem precisa, porque não vamos levar nada para o céu. Então, é isso a nossa história e é o que nós queremos fazer. Mais uma vez, muito obrigado, Ney, obrigado, Rafaela. Obrigado, que agradeço. Esse foi o nosso podcast mineral, onde o assunto é mineração. Acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Spotify. E trechos desse bate-papo com o Ney, você vai acompanhar nas nossas redes sociais. E o podcast inteiro, que foi maravilhoso, você acompanha no YouTube. Um abraço e até o próximo. 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 Obrigado.